As pessoas costumam dizer que um ambiente mau cria pessoas más e que a solução para que as pessoas sejam boas é transformar o ambiente no ambiente bom e se o ambiente for bom então as pessoas serão boas. Muitas mães e pais às vezes me procuram dizendo meu filho era tão bom, mas ele entrou na faculdade, um ambiente mau e aí ele ficou mau. Eu era uma pessoa boa, mas eu entrei na universidade, eu entrei numa empresa onde as pessoas são más e então eu virei mau. Se o ambiente fosse bom, eu seria bom. Se o ambiente da faculdade fosse bom, o meu filho seria bom. E nós atribuímos a bondade das pessoas e o caráter, o bom caráter das pessoas e a sua fidelidade a Deus ao ambiente em que elas vivem. Mas quando nós olhamos para essa história futura, para o que há de vir, nós vemos pessoas se rebelando contra Deus durante o milênio. Nós vemos pessoas se rebelando contra Deus num ambiente santo, bom. E isso mostra então que o problema não é o meio em que as pessoas vivem. o problema não é o ambiente em que elas estão. O grande problema das pessoas é o coração. É o coração que há dentro delas. Nós vemos as nações debaixo do cetro santo de Jesus por mil anos. Vemos os homens sendo governados com justiça e santidade e o diabo preso. Mas bastou uma oportunidade e essas nações se levantam contra Deus. Porque o problema do ser humano não é o ambiente em que ele está. O problema do ser humano é o coração que há nele. Só existe um fator que pode mudar o ser humano. Não é o ambiente, não é o estudo, como alguns dizem. É o estudo que vai mudar os homens. Não é. Não é o esporte. Alguns dizem, pelo esporte nós podemos mudar o mundo e acabar com a violência através do esporte. Não é o esporte. Não é a música. Se nós abrirmos escolinhas de música nas favelas, nas comunidades, nós vamos acabar com a violência. Não é a música que acaba com a violência, que transforma o coração das pessoas. Nada disso. E o jovem que entra na faculdade e é corrompido ali, não é corrompido porque o ambiente é mau. Não. O problema é outro. É muito mais profundo. O que muda o coração de alguém e faz com que alguém viva em qualquer ambiente, seja ele qual for, e se mantenha santo, é a fé transformadora em Jesus. Somente isso, somente isso faz com que alguém vença o mundo. Quando nós olhamos para o ensino de João na sua primeira carta, eu vou terminar aqui. Primeira João no capítulo 5. Quando nós olhamos Primeira João no capítulo 5, nós aprendemos que não é o ambiente que corrompe e também não é o ambiente que santifica. Nós aprendemos que não é o esporte, que não é a música, que não é a educação, que pode vencer o mal. Não. Nós aprendemos que existe um outro fator, único capaz de transformar as pessoas e fazer com que elas tenham uma vida santa. As hordas de Gog, as hordas de Magog, mesmo vivendo sob uma influência santa, se rebelaram contra Deus, mostrando que o meio em que elas viviam não era suficiente para transformar seu coração. Quando nós chegamos em Primeira João 5, nós lemos o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O jovem que entra numa universidade, se ele tem a fé verdadeira, ele vence o mundo. O jovem que trabalha num lugar de ambiente pesado, se ele tem a fé verdadeira, ele vence o mundo. Não é o ambiente que o faz mudar. A sua fé vence o mundo. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão o crente? A resposta está implícita aqui. Somente o que crê em Jesus. Somente este. Vence o mundo. A educação não mudará o coração de ninguém. Nem o esporte, nem a música, nem o ambiente. O que muda o coração de alguém e o capacita a vencer o mundo, é a fé verdadeira.